É aí que ela começa a avançar para o nível 4, que é o nível silábico alfabético. Esse nível é bem controverso, porque alguns autores vão dizer que ele não é um nível em si, porque ele não tem características próprias, porque ele, digamos, seria uma mescla entre a hipótese silábica, que é o nível 3, e a hipótese alfabética. Então, seria uma transição entre níveis. Mas, de qualquer forma, tem um conjunto consistente aqui de condutas das crianças que a gente pode enxergar quando a gente olha para a escrita de uma delas. Por exemplo, aqui na lista que a Fernanda fez das palavras, ela escreveu ali girafa, o G para o G, o A para o Rá e o F, A para o Fá. Então, o que é característico dessa escrita silábico alfabética? Justamente, ora a criança vai escrever uma letra para cada sílaba oral, ora ela vai escrever mais de uma letra.